E começou hoje na Canção Nova o Acampamento para as Famílias. O repórter Alain Toledo está ao vivo na Chácara de Santa Cruz e traz os detalhes. Boa noite, Alain. Boa noite, Reinaldo. Durante todo o dia as famílias foram chegando à Chácara de Santa Cruz e já teve muita programação e momentos de oração. Frei Gilson deu as boas-vindas com o Rosário da Madrugada e também celebrou a Santa Missa às 4 horas da tarde. É só o início do acampamento para as famílias. Até o dia 4 tem muita coisa para acontecer. E quem fala para a gente um pouquinho sobre a programação, sobre os momentos que vão ser vividos aqui é a Catherine Souza, que é do Eventos da Canção Nova, missionária da Comunidade Canção Nova. Catherine, gostaria que você falasse sobre como as pessoas podem vivenciar este acampamento. Uma boa noite. Boa noite. As pessoas podem vivenciar a graça de Deus aqui nesse lugar. Vindo com o coração aberto para experimentar tudo aquilo que foi preparado para o Senhor nessa noite. Não só nessa noite, mas também durante todo o fim de semana. São João Paulo II dizia que a família é o santuário da vida. Então, nesse fim de semana é para isso, para nós rezarmos por nossas famílias pedindo a intercessão da Sagrada Família de Nazaré. E a gente pode ver aqui que também é um trabalho de muitas mãos. O evento prepara tudo com muito carinho para que as pessoas possam realmente virem de coração aberto e vivenciarem a experiência com Deus. Sim, nós somos uma companhia de pesca. Nós contamos, cada um tem sua função aqui. Nós contamos também com os missionários, mas também com os colaboradores, para fazer com que todo evento aconteça, todo acampamento. E é tudo bem preparado ao longo de muitos meses antes, muito tempo antes, para que seja tudo bem vivido, de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. A gente falou sobre Freigilson, é também essa junção dos carismas, né? Carismas, a Canção Nova acolhe Freigilson, assim como acolhe as pessoas que vêm juntamente com ele. Exatamente, nós acolhemos Freigilson, nós acolhemos todos os peregrinos que vêm, porque nós estamos juntos nessa missão de evangelizar. Então, nós queremos, nesse fim de semana, acolher quem está vindo para juntos rezarmos por nossas famílias. Perfeito, Catherine, muito obrigado, uma boa noite, Deus abençoe. E olha só, nós preparamos um material para que as pessoas de casa possam sentir um pouco do clima deste acampamento para as famílias e do que está acontecendo aqui na comunidade Canção Nova. Rezar em família é um ato de amor essencial para manter viva a força dos lares. Aprofundar na vida espiritual e se renovar, motivos que trouxeram essa família até a Chácara de Santa Cruz. Conseguir trazer a parte da minha família aqui é para que a gente não sofra tanto, para que a gente busque de fato essa verdade do evangelho, essa verdade do Cristo, para a gente conseguir levar uma vida mais digna e claro, como eu vou dizer, buscando realmente as coisas do alto, aquilo que realmente importa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Com este tema, o acampamento para as famílias espera receber cerca de 15 mil peregrinos durante o final de semana. Oportunidade para fortalecer os laços familiares com oração e comunhão. A família é a base de tudo. Se a família não está bem, nada está bem. Então a gente tem que buscar isso todo dia. E aqui, aqui é o melhor lugar para isso. Em tempos desafiadores, é necessário reforçar valores e encontrar apoio na fé para lutar contra as investidas do mundo. No meio de tanta confusão que a gente vê hoje em dia, de tantas coisas que se falam de novas formas de família, a gente vem para passar para você que é católico, aquilo que Deus criou, que Deus instituiu e que você não deve desistir da sua família. Pelo contrário, assumir a família, ser um canal de cura, de graça, porque é a maior riqueza que Deus nos deu. Dias intensos de combate, oração, perseverança e perdão. Não desista, porque Deus vai dar a graça. Ele deu para mim, eu não sou uma exceção. Se Deus fez comigo, Ele vai fazer também na sua vida. Então venha, você que mora aqui na região do Vale do Paraíba, esteja conosco, porque eu tenho certeza, a graça vai ser abundante. Família, sinal de Deus, presente insubstituível.